Chegou a hora de deixar sua casa ainda mais requintada, é o momento decore. Reginaldo, eu gostaria que você nos apresentasse esse conjunto estofado, que além de belíssimo, é a grande oportunidade de compra dessa semana. É isso mesmo, Karina. Nós providenciamos uma oferta super especial, um modelo diferenciado, um conjunto estofado 3 e 2 lugares, produto de primeiríssima qualidade, estofamento, estrutura, detalhes, como você poderá conferir pessoalmente aqui, detalhe de madeira nos braços, nos pés, as costuras, enfim, tudo isso com uma grande variedade de tecidos para você fazer a combinação de acordo com a sua decoração. E com uma condição muito especial, que é importante também. Ele está com 20% de desconto e você ainda paga em 10 vezes de R$ 340. R$ 340 por mês já é muito bom, mas e o preço à vista? Dá para fazer algo ainda melhor? Dá sim. A vista R$ 2.900. R$ 2.900 é o Inverno Decor esperando você aqui na Augusto Stresser. 1109, telefone 3263 1100. Sua casa muito mais aconchegante e requintada é Decor.